Eu me faço uma pergunta, quando eu encontrei Monark, ele tinha CDB, igual a Bolsonaro, não é isso? Quando eu encontrei Monark, ele adorava Bovespa. Eles encontraram alguma coisa na conta dele hoje? Pois é, né? Não precisou de duas gerações ali, né? Ou não? Hein? Mas a gente precisa, o problema é que a gente precisa de algumas centenas de bilhões de pessoas fazendo isso, né, bicho? É, mas não vai também, não vai aprender, vai aprender, é um processo, cada um chega numa hora, né? Então, temos um problema de escalabilidade, exatamente. O futuro, ele chega, mas ele não chega uniformemente distribuído, né? Ele chega primeiro para algumas pessoas do que para outras, tá? Então, é isso aí. Cara, adorei você ter me mencionado, tá ok? Eu vim aqui, eu estava falando com o Rodrigo que eu estava me divertindo aos cântaros, vendo você falar, você e o Falto falarem. Eu estou esperando você dar algum esquema. O banco, você vai abrir conta agora, o cartão, e você só fica falando de história, de história. Cadê o dinheiro mesmo? Cadê o dinheiro benefício, não é isso ou não? Cara, hoje em dia, hoje em dia, eu gostaria muito de poder lhe dar uma boa notícia nesse aspecto. Mas, nesse aspecto, hoje em dia já tem tanta gente que já está, como é que o nome, nos ramos da arbitragem, né? Disputando os gators, etc, blá, 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 que, assim, eu não tenho nenhuma notícia legal para lidar, tá ok? Não tenho nenhuma dica legal para lidar. Mas, quando eu descobrir, eu prometo que eu lhe chamo para ser meu sócio. É todo o mercado, todo o mercado, todo o mercado, primeiro os iniciantes têm uma grande margem, depois vira commodity e zera, né? Eu espero eu virar meu sabático ano que vem. Eu conseguir tirar uma licença do meu serviço e eu vou aí lhe chamar para ser sócio, para abrir uma plataforma. Vamos ver se é eu que não vou chamar o senhor para ser sócio aí ano que vem, viu? Será que a gente vai ser hoje? O quê? Olha aí, estou a qualquer momento, a qualquer momento. Eu estou me divertindo as turras. A primeira coisa legal desse meu sabático foi eu almoçar com o Fausto e o Fausto me chamar para fazer essa série, tá ok? Então, cara... Você foi lá no sítio ou foi em São Paulo? Não, foi em São Paulo, a gente ia almoçar lá em São Paulo. O sítio é extraordinário, mas ele faz o próprio barco, ele tem um peda no fundo da casa, rapaz, é extraordinário, vale a pena. Nossa, gente, veja, eu estou esperando esse convite, a gente tem que fazer as coisas devagarzinho, né? Eu achava que eu tinha tradição náutica. Ah, eu sou de... você é do continente, na hora ele diz, não, eu faço o meu barco, meu irmão. Aqui, inclusive, mostrando... é, rapaz, eu tenho que ter mais humildade aqui, né? O cara raiz é o cara raiz, tá? Então, eu fiquei absolutamente estasiado de ver você estar curtindo esse material, tá? Que a gente está fazendo, eu fiquei muito contente de ser mencionado aqui, estava... Eu sempre me divirto muito, porque eu sou um camarada de, como é que eu nome, opiniões fortes e diálogo contundente, tá? E, escuta, o Marco, é a primeira vez que vocês estão juntos aí numa live? Ou já estiver em outro canal? É a primeira vez que a gente está junto numa live, tá? É a primeira vez que a gente... eu espero que não seja a última. Sem querer, as forças do universo trouxeram o Marco Carnuti e Renato Três Oitão aqui para conversarem. Cara, esses dois conversando, eu quase saí da sala aqui, porque não dá para chegar nem perto deles, né? No nível de conhecimento que eles têm e tudo mais, é muito legal. Foi muito boa, assim, a sua participação, Marcão. Mas é, aí eu disse... Diplomacia para dizer o que eu falei de errado. Eu não sei se ele vai dizer que eu falei o sobrenome dele errado. Eu achava que era o negócio da CDSA, o Charles estava correto. Ele vai dizer agora que a empresa dele não tem nem 1% do negócio que eu disse que dominava. O que eu falei errado, professor? Diga aí para mim, porque estou preocupado. Até agora eu não vi nada muito sério, não, Renato. Não, você disse que estava incorreto, não sei o que e tal. Não era bem assim. Ah, eu entendi. O que eu não tinha falado incorretamente é que o senhor achava que os bitcoins de Satoshi não seriam desovados. Que a galera faria um novo consenso para tirar a circulação do mercado, é isso? É, é uma possibilidade. Eu não disse que você estava errado. Eu disse que existem outras possibilidades aí que precisam ser consideradas, tá entendendo? Minha teoria pode chegar em todo mundo também, não sei se nunca, né? Isso é especulação, né? Isso é especulação. A gente não sabe, tá entendendo? Mas o que eu tenho certeza absoluta é que tem muita gente hoje, e é por isso que eu estou me divertindo tanto, tá? Vendo essa evolução e esse entremeio que o bitcoin está fazendo com o mundo tradicional. Hoje o bitcoin está apoiado, o ecossistema bitcoin, quando digo não só a rede bitcoin, mas as corretoras e tudo mais, estão entrinchados na sociedade. Eles estão apoiados e eles têm aliados poderosos. Todos os candidatos à presidência dos Estados Unidos apoiam o bitcoin. O que disser que é contra não tem chance, nenhuma condição de ganhar nenhuma eleição majoritária. É isso aí. Pois é. Então, eu acho que a gente vai ter muita diversão pela frente, tá? E eu vou curtir muito, eu vou curtir muito ver o Fausto narrar seu cronista dessa história, do jeito que ele tem feito esse trabalho maravilhoso aí com vocês, tá? A última eleição presidencial na Coreia, o último debate, o cara estava sete pontos atrás, ele disse que ia dobrar a isenção, abrir as pernas e ganhou a porra da eleição por 0,1%. Tipo assim, agora, na hora que 10, 15% das pessoas forem financeiras, ele nem precisa ter bitcoin de verdade. Basta ele ser financeiramente exposto a bitcoin, bicho. Quem for expressamente contra isso aí nunca mais é eleito a nada majoritário, não é isso? Então, exatamente. E eu acho que o que a gente tem que ficar muito prestar muita atenção agora é ver, eu acho que o novo, a nova maneira de você cuidar da sua aposentadoria, a primeira coisa que eu diria para as pessoas é, 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 compre bitcoin. A segunda coisa que eu digo é o seguinte, procure o país mais bitcoin friendly, porque vão começar a surgir cada vez mais. E autocustódia, nem comprar bitcoin, nem prepara um pouco, é na lata? Na lata, compra, velho. E uma das coisas que eu tenho dito, e a Cololário disse o seguinte, não é o Brasil, porque o Brasil é o país que não perde oportunidade e perde a oportunidade sempre, desde o começo da sua história. Então, provavelmente, com mais essa, o Brasil vai deixar passar. O Brasil tinha toda a chance de ser um dos líderes do mundo em bitcoin, então, a gente tem energia elétrica barata aqui, a gente podia estar minerando muito mais que a China, muito mais que o Escambau, a gente deixa para o Paraguai. Só para caralho, mesmo para caralho. Só para cacete, tanto, a gente quer dizer, o Brasil é o país que não perde a oportunidade, perde a oportunidade, e a gente tem que se adaptar a essa realidade. Eu vou deixar vocês se divertirem, então, ok? Porque eu falei de brincadeira com o Rodrigo aqui, eu disse, Rodrigo, estou rindo litros com o Fausto e o Renato aí, na próxima eu crash the party. Aí ele disse, não, pô, crash agora, crash agora. Então, a culpa dessa minha intrusão aqui é do Rodrigo. Podem botar a culpa inteiramente no Rodrigo, tá? Chega aí, chega aí, Rodrigo, chega aí. Pô, Marco, aí não, meu, vai jogar em mim mesmo? Bicho, veja, eu falo as maluquices, vocês vão na onda, é claro que a culpa é de você, né, meu? Não tinha momento melhor para você se intrometer aqui, Marco. Quem é mais insano, o louco ou o louco que o segue? Tá entendendo? Então, é uma frase bem ao estilo do Renato, tá? Gente, beijão para vocês, fantástico estar aqui com vocês agora de tarde, tá? E vamos encontrar um dia para a gente almoçar lá, fim do mês eu estou aí em São Paulo, abraço para vocês todos. E remar, a gente vai remar e pescar. A gente vai remar e pescar. Vai sair, vai sair. Já comigo. Abraço, gente. Abraço, Marcão, obrigado por você ter vindo aí, foi ótimo, viu? Rodrigo, mas e o Alan? Cadê meu amigo Alan? O que aconteceu com ele? Ele caiu? Ai, tá aí, pô. Tá escondidinho. Alan, seja muito bem-vindo aqui, pô. A hora que você estava entrando, o Marcão entrou aí e aí não dá, né? Gente, esses dois aí conversando, quem que vai querer dar um pitoco, é ou não é? Tá certo? E aí, cara, como é que foi escrever o Bitcoin Red Pill junto com o nosso amigo Renatão aí? A gente já se conhece já desde o tempo do ensinamento do professor Olavo. O Renato foi aluno do professor. Eu assisti algumas aulas esporádicas. Tinha lá o True All the Peaks, tinha o blog que era muito famoso também. Tinha as aulas que a galera compartilhava sempre pra ficar assistindo as aulas. E a partir daí, num grupo em comum, eu identifiquei o modo de falar do Renato. Várias expressões que ele utiliza, é utilizado entre os alunos do professor Olavo de Carvalho. Inclusive o sotaque, né? Sim. Inclusive também a parte do anarcocapitalismo e libertarianismo também. E a forma como ele falava sobre economia. Como eu já portei também esse tipo de conhecimento também, tá estudando. Eu identifiquei. Aí comecei a conversar com o Renato sobre esses temas. E aí acabamos nos aproximando mais e compartilhando várias informações. E aí várias das coisas que ele entende, muitas pessoas no grupo não entendiam. Aí tinha outras que já entendiam o que ele falava e explicava de forma um pouco mais mastigada. E aí, a partir daí, a gente começou a se encontrar em vários eventos. E a gente acabou fazendo uma espécie de amizade também. Acabou estreitando mais. E aí vimos a possibilidade de fazer algum projeto juntos. Que seria mais ou menos algum material educacional que explicasse sobre Bitcoin, economia, a parte moral, a parte mais filosófica, toda essa parte aí. Mais o Red Pill. Por isso que a gente colocou lá o nome, o subtítulo do livro. Moral, material e tecnológico. Justamente para abarcar. Que é para falar do Bitcoin de uma forma não tão comumente falada. Como a gente sempre vê. Ou é tão técnica ou é tão econômica. Sendo que o Bitcoin abarca diversas disciplinas. Ele é multidisciplinar. Então, como você consegue explicar essa frente de uma forma como várias pessoas possam sentir ali. Agora eu estou entendendo. Mesmo que eu não entenda da parte técnica, mas ela acaba se comovendo. Que ela percebe que... Olha, enquanto o Alan está dando uma repescada na internet dele. Eu queria comentar aqui que o Country Manager da Bing X mandou um alô aqui. Diz que ama o Renato. Olha só. É, meu amigo. O cara é conhecido internacionalmente. Porque... Obrigado.